Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar a jogar World of Warcraft Dragonflight, segunda fase do prepet, que a gente já pode dizer assim, primeiro episódio da franquia, da franquia, da série de Dragonflight em World of Warcraft, a nova expansão, onde nós vamos começar a jogar com o Dractheer, a nova raça e, obviamente, uma nova classe, né, porque agora o conjunto de classe e raça juntos, que é a classe conjurante, então aqui nós vamos criar o nosso novo personagem com a nova raça e classe, espero que vocês curtam essa nova série de World of Warcraft aqui no canal, então não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar as gravações ao vivo no meu canal da Twitch, o link está na descrição, vamos personalizar então aqui o nosso dragão. Caraca, peraí, 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 vamos lá. Primeiro, eu não sei se vou no formato... Caraca, isso aqui me dá um pouco de agonia. Um pouquinho, tá? Ok, rosto, vamos lá. Vamos conhecer, né? Gostei do 2, gostei do 6. Ok, acho que eu vou de 2, hein? Mais sisudo. Dreadlocks? Uh, rapaz, o cabelo, dreadlock, gostei. Careca, Paulo Koi, deixa eu ver como é o careca, Paulo Koi. Vamos selecionar por aqui, né? Peraí, deixa eu ver. É um careca, mas assim... Tem coisa, né? Trança de guerra. Caraca, velho, o estilo... É meio Rastafari mesmo? Super... Herdeiro... Super Herdeiro, tipo, eu entendi. Príncipe... Indomado, isso aqui é Final Fantasy total, eu gostei, viu? De lado. Tranças curtas. Moicano. Topetão. Não. Isso é uma ofensa, minha pessoa. Desgrenhado. Nó. Porra, meu amigo. Amarrado. Show. Presa em cima. Hihi, coque samurai. Ó, espirrinho. Dreadlocks. Foi o que a gente viu. Eu gostei do dreadlocks, inclusive, tá? Nômade. Juba. Puts, grila. Muito bonito. Clássico. Meio clássico, né? Cara, os cabelos estão lindos, velho. Um do lado. Caraca, olha o rabo de cavalo com uma brisilha de dragão aqui no fundo. Muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Deixa eu ver. A live entrou? A live entrou. A galera tá chegando ainda aí. Não. Curto não. Cara, eu fiquei entre... Indomados, meio Final Fantasy. Mas, o dreadlock tá maneiro, velho. Então, vou mudar a cor. Eu acho que colocar uma cor tradicional aqui é desperdício, velho. Eu acho que colocar cor tradicional é desperdício. Destaque do cabelo? Como assim destaque? Cara, dá pra fazer... Nossa. Blizzard. Você se inspirou em Final Fantasy aqui. Porque no Final Fantasy dá pra fazer exatamente isso aqui, cara. Salve Maria! Felipe! Que é isso, cara? Meteu o quê? Meteu seis meses de sub com antecedência? Caraca, meu irmão. Muito obrigado, cara. Valeu por dar essa moral. Maluco? Que é isso, produção? Galera, tá chegando como? Dando dois... Dois pés aço nos peitos, assim. Muito obrigado, Felipe. Valeu, muito obrigado por me ajudar. Obrigado por me dar essa moral. Vou pedir daqui a pouco para que os nossos queridos mods... Enviei pra você... Enviei pra você... Um... Um link para participar do nosso grupo do Telegram. Cara... Assim, a gente vai poder trocar depois, né? Vamos lá. Enfeite do cabelo? Porra. Sim, né? Pô, tem aquele... Aquele que tem o... A presilha de dragão também é bem maneiro. Picote? Fino. Volumoso, né? Por favor. Pô, mas o picote não tá legal, não. Deixa eu ver aqui a barba. Emberbe. Escamas. Barbixa. Ah, com barbixa já fica bom. Mais ou menos. Não fica muito bom, não. Fino. Bigodinho chinês. Volumoso. Gosto. Gosto. Gostei, viu? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Os chifres, velho. Ausentes. Eu não gosto... Cara, então. O lance das escamas, ele me dá tripofobia. Sacou? Eu realmente não gosto. O padrão disse que o problema é que não tem sem escama. E isso é um problemão. Porque isso me dá tripofobia, velho. Então, se for pra ter escama, amigo... Tem logo todo. Sacou? Cor das escamas. Caralho! Ah, eu vou ter que mudar o cabelo todo. Caraca, porque eu tinha as cores dos dragões. Caraca, meu irmão. Dragão vermelho, dragão verde. Putz, esqueci disso. E óbvio que eu sou o Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, você joga o quê? Dragão vermelho, cara. É, pode ser o dragão dourado também. Nossa, mano. Dragão branco. Putz, isso tá bom demais, velho. Tamo junto. Tô aguardando ansiosamente você começar o Dragon Age 2 Inquisition. Mago Talarico, melhor canal de RPG da Twitch. Valeu. Pô, obrigado, Felipe. Pô, obrigado, meu irmão. Tamo na corrida. A gente perdeu o save do Dragon Age Origins. E perdeu o save do Mago Talarico. Então, eu vou ter que rejogar o Dragon Age Origins. Pra repassar o save. Pra continuar jogando o Dragon Age 2. Infelizmente. Não, aqui nada. Caramba, velho. Boa, mas dragão branco... Eu vou dragão vermelho, velho. Boa, eu tô muito na dúvida, velho. Tem muita opção de dragão... Olha isso, bicho. Isso que eu tô só montando... A versão, a paisana do meu personagem. E eu nem... Eu tô olhando os chifres, né? Cara, tô muito na dúvida. O dragão verde tá muito bonito. Esse verde escuro aqui. E o vermelho tá sinistro, cara. Porque aí eu vou ter que trocar a cor do cabelo, ó. Eu posso botar loirão. Porra, mas não, velho. Mas o cabelo verde tá mais bonito, então... Que pariu, velho. Que é isso, cara? Que negócio bonito. Adereço na cabeça. Corrente. Tiara. Signo. Corrente. Visão. Ah, dá pra... Dá pra ser o Shiryu aqui, ó. Sem... Não, mas deixa eu... Porra dos olhos. Sempre amarelo, cara. Orelhas curtas, longas. Brincos. Brincos. Predador. Ai, que tanto faz, velho. Deixa... Prendedor mesmo. Nariz. Tipo um. Cor das joias. Dourado, amigo. Cacete. Tá ficando bonito pra porra, velho. E... Menino. Corrêa peitoral. Ah, pode deixar. Roupa de baixo superior. Nada. Dois. Ah, que bonito. Muito... Isso aqui tá muito... É... Bunny Crusade. Lembra muito a roupa do... Do... Bloody Elf. Caraca, não. Não. Short. Short. Cor da roupa de baixo. É, amarelo, né, irmão? As camas pelo corpo. Nada. É, isso aqui me deixa um pouco mais confortável. Brasas. Mas aí... Pra combinar... Não, mas pra combinar com o que a gente tá fazendo, né? Porra, agora eu tô pensando se eu boto ele... Volta aí, cara. Porra, tá uma puta... Nossa, velho, tá muito sinistro esse lance do... Dragão vermelho. Ah, velho, vai ser dragão vermelho, mano. Vai ser... Tem que ser dragão vermelho. Não tem jeito, cara. Porra, eu não sabia que ia ficar tanto tempo fazendo isso aqui. Dragão vermelho. Cabelos brancos. Deixa eu ver cabelos vermelhos. Não. Vermelho tem sinergia com... Pô, no final do dia, cara. Eu acho que o verde acaba ficando mais bonito mesmo. É. Perdão. Ah, galera, eu esqueci de falar. Hoje, excepcionalmente... Primeiro, excepcionalmente a live está acendo à noite, né? Por conta do lançamento do Dragonflight. E dois... É... Estou com o ventilador ligado porque tá foda. Então, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí atrás... É... O ventilador. Agora, meu amigo... Bom, vamos lá. Esse é o meu formato humano. É essa maluquice mesmo. Estou pensando se eu deixo o cabelo um pouco mais sóbrio. O azul. O azul. Não sei, velho. Tá muito chamativo, né, cara? Beleza. Provavelmente eu vou poder trocar depois, né? No salão de beleza. O tamanho do corpo... Peraí. Calma. Olha o tamanho... Olha o tamanho da criatura, velho. Eita, esqueci. Não, volta, volta, volta. Esqueci dos chifres do rapaz. Ausentes não, cara. Vamos lá. Nossa Senhora. Que maneiro. É porque, assim... Ele é meio... Dungeons & Dragons também, né? Tipo, draconato. Draconato é Dungeons & Dragons? É. Mais ou menos. Não, 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 não. Em rodas não tem dragão com um chifre enrolado. É, os chifres são todos pra trás, né? Quebrado. Eu gosto de chifre enrolado, hein? Mas o problema do chifre enrolado é que ele... Dá mais uma... Um ar de... De que ele... É um caprino, tipo um... Um bode do que um... Um dragão, propriamente dito. E eu acho que é a cor... Joias no chifre. Oh, caralho. Olha que isso, velho. Cara. Dragão, meu amigo. Ladrões das escamas no rosto de novo. Ah, esse aqui eu já mexi. Dragão. Lembre-se que o dragão é aquela coisa do... Do ouro e tal, né? Então é isso que eu tô querendo trazer pro meu personagem. Porra, tá ficando maneiro. Vamos lá. Também do cor. Um. Dois. Ok. Cor primária. Intensidade... Cor de fundo. Cor de fundo. Forte. Show. Cor de fundo. Eu já gostei dessa, cara. Tô pensando se eu deixo ele um pouco mais claro. Ah, velho. Deixa eu ver o vermelho. Puta merda. O vermelho é foda, né, cara? O azul. Olha o azul. Caraca, meu irmão. E olha que eu não gosto de azul, bicho. Caraca, eu nunca demorei tanto tempo pra fazer um personagem de WoW. Mas tá incrível isso aqui, bicho. É porque eu não gosto de dragão azul. Olha isso, velho. Porra. Tá complicado, velho, escolher entre o vermelho e o verde. E se eu escolher o vermelho... Vamos terminar de montar ele? Isso aqui já foi, né? Fumaça. Que fumaça, cara? Padrão corporal. Fumaça. Nada. Cinza. Carvão. Brasas. Nossa, que... Perfeito. Cinza. Marcas no corpo. Verdade. Cor das marcas. Eu acho que essas cores já estão boas. Cru. Espinhos no dorso. Sim, pode colocar. Esporões nas pernas. Não. Eu já não acho que... Precisa ter, não. Não. Bora. Caraca, meu irmão. Olha o tanto de customização que tem nessa porra, velho. Rebite. Pô, os chifres teriam que ser os mesmos que eu tô utilizando na versão humana. Qual é o chifre? Jogadinhos. E a cor? Porque é onde ele se conecta, né, cara? Joia? Pô, tem que ter a mesma joia. Pô, mas ele troca a joia quando... Quando... Pô, não. Pera aí, pô. Aqui é a mesma joia. Ave Maria. Crista. Puta merda, dá pra botar a crista no bicho. Ah, é claro que vai ter. Chifre. Osso. Osso? Atrás dá pra ver. As camas. É tipo um cabelo, né? Maneiro. Cara, o vermelho tá ficando sinistro. Eu posso ser um dragão verde, corpo verde e... Um dragão vermelho. Rosto? Ah, puta merda. Tem muita diferença, não. Hum... Dá pra escolher o naipe da cara. Anciente, gosto. É, quanto menos chifre, melhor também. Já tô com muito chifre. Nosseronte, serpente. Eu gosto do basilisco. Legal. Gostei do... Anciente. Cadão do rosto. Oh. Ira. Verdade. Cor dos olhos. Sempre... Amarelo, cara. Esse aqui. Estilo dos olhos X. Fenda. X. Oh, X. Caraca, orelhas. Ausentes. Um pouquinho. Oh. Caraca. Esporões longos. Chifre curto. Não. Opa. Não, deixa esporões mesmo. Ficou irado. Marcas no rosto. Isso aqui, ó. Não. Testa. Limpa. Espinhos. Limpa. Fásco. Farba grande. Nada. Ah. Farbatana. Espinhos. Não, nada. Chega. Tô cheio de marca. Já botou debaixo do... Caraca. Elmo. Coroa. Desgrila. É disso que eu tô falando, meu irmão. Ah. Isso. Caraca. Que legal, velho. Uou. Tá ficando melhor. Chaco. Chaco, né, velho? Ombros. Asa. Espaldar. Espaldar. Torço. Sabardo. Combina com o tradicional. Nossa, mano. Feitoral. Certo. Braços. Asas. Retrobraçais. Retrobraçais. Antebraços. Tantã. Bracelete. Que eu não vi mudar, não, hein. Ah, mudou alguma coisa ali. Uh. Antebraços. Manga. Garras. Nossa senhora. Braçadeiras. Eu acho que eu vou de mangas. Também que tá desgrudado aqui. Vou de garra. Porra, meu irmão. Esporões. Os braços. Porra. Porra, da armadura. Claro, né? Tá combinando. Ah, porra. Mas e a calça? Ah, ufa. Pensei que ele ia ficar sem calça. Relógio. Relógio não, pô. Régio. Dracônico. Tradicional. Não, agora eu tô com a armadura. Cintura baixa. Inclusive, vou mudar até... Talvez vou mudar até a pescoceira aí. Saiote. Coxas. Correntes. Tornadas. Revestidas. Escamata. É, porque aí combina com o resto, né? Pés. Ah, que pena. Garras. Tornozeleira. Garras. Estilo armadura. Hã? Puts. Barbatana. Ih, eu tenho... Dá pra botar coisa na barbatana? Ah, o estilo. Diamante. Diamante, amigo. Cristal no rabo. Caraca. Agora é o seguinte. Vermelho. Ou verde. Cara, agora vermelho ficou mais legal mesmo. Com toda essa roupa que eu montei, cara. Se eu não for vermelho, amigo. Não tem como. E aí a gente vai ter que mudar o nosso amigão aqui. Desculpa, cara. Não, eu vou ser até que essa parte não. Mas... Onde é que eu vou trocar? O verde dele, cara. Cor do cabelo. Dreadlock. Cor da pele. Cor dos chifres. Não. Corrente. A gente quer ir aqui. Cor das escamas. Vermelho. Vamos ver agora o cabelo. Combine mais com vermelho. Eu acho que não. Eu acho que vai ser esse aí mesmo. E... Dracoy é o nome dele. Já foi. 24 minutos. Caraca, meu irmão. 24 minutos pra fazer um boneco. Nunca demorei tanto tempo na minha vida pra fazer um boneco de WoW. Mas tá aí o Dracoy. Vamos lá. Dragonflight. Tô animado. Tô bem animado, caras. Tô bem animado pro Dragonflight. Tô bem animado pro Dragonflight. Tô bem animado pro Dragonflight. Só restam lampejos de memória enquanto você tenta se desvencilhar do que parece um sumo sem fim. O Dractyr à sua frente jaz inerte paralisado por alguma magia misteriosa. Você tem a sensação de que o poder para libertar o seu aliado está às suas próprias mãos. Deve haver outro abrigo... Deve haver outros no abrigo que foram suspensos nessa estase. É a sua missão despertá-lo. Olha aí, eu sou o Dractyr. Óbvio que o cara aqui na minha frente tinha que ser vermelho também. Calma. Liberte-se. O quê? O quê? Conjurante. O que aconteceu? Quem fez isso conosco? Tem algo muito errado aqui. Temos que encontrar nossos companheiros de aula. Por aqui. Pressione e salta enquanto cai para a planar. Eita! Show. Eu me lembro de obedecer a uma ordem. Olha aí, bebê. Ih, rapaz, não tem ninguém aqui não, hein? Ah, tem sim. Anos de decomposição deixaram os ossos quebradiços. Estariam eles aqui há décadas? Séculos? Impossível calcular. Esquícios da magia arcana que mantinha... Kethar. Kethan. Em êxtase ainda paira no ar. A dor deixa você abalado. Ele era seu amigo. Esse aí já era. É, tô tanto de gente jogando, irmão. É, tô tanto de gente jogando, irmão. Despertem. Despertem. Os draxistas. La luzita tael. Ah, vamos lá. Lazulatael. Lazul... Lathel. Lathel ouve o seu relatório. Minhas lembranças estão... Tão degradadas quanto as suas, Dracoy. Mas agora não podemos insistir nisso. Precisamos avaliar e pensar um plano. Os guardiões obsidiram. Os inimigos invadiram. Nossas forças estão confinadas em estase mágica. E para que nosso abrigo está desabando. É por isso que treinamos incansavelmente, Dracoy. Na dúvida, recorra ao que você sabe fazer. Vamos começar pelo começo. Armas, armaduras, suprimentos. Reúna o que encontrar e equipe-se enquanto mobilizo nossas forças. Depois vamos localizar o guardião da terra. Neltharion certamente nos dará as respostas que buscamos. Os Draceteers encontrarão seu lugar no mundo. Essência é um recurso usado em feitiços como desintegra... Desintegrar? Ela é restaurada naturalmente ao longo do tempo. Beleza. É o meu mana, talvez. Ou para fazer habilidades, magias mais fortes. Aqueles construtos estão patrulhando o abrigo. Não são animados pela magia do guardião da terra. Servixiana. Caraca, os nomes de dracônicos muito bons. Estreitos olhos. Não podemos permitir inimigos entre nós. Destrua-os para abrir nosso caminho. Derrote quatro guardiões. Show. Preparem-se. Depois vamos nos encontrar com o guardião da terra. Deixa eu ver aqui as minhas habilidades. Chama-viva lança uma chama tremeluzente na direção do alvo, causando 1.643 de dano de fogo em um inimigo ou concedendo 2.213 de cura. Caraca, uma habilidade de cura ou dano. Show. Toma outra aqui. Toma. Toma. Ai. O que? Beleza. Nós temos aqui ataque Lazuli. Projeta energia intensa contra dois inimigos, causando 771 de dano gélido. Profetada de asa. Profetada de asa. Com uma batida poderosa de asas, repele o inimigo à sua frente. Revés da cauda. Açoita a cauda, lançando os inimigos a um raio de 8 metros no ar. E desintegrar. Rasga o inimigo com uma rajada de magia azul, causando 3.104 de dano de gelo mágico ao longo de 2.5 segundos, reduzindo 30% da velocidade do inimigo. E por último, planar, que a gente já sabe como é que faz. Vamos matar os inimigos. Temos inimigos para sair assassinados. Se não querem dormir, teremos que destruí-los. Eita. O que eu faço com isso aqui, rapaz? Equipe-se. Não, deixa essa merda aí. Ah, eu coloquei no lugar. Eu fiz isso. Cadê os meus inimigos? Vamos fazer a quest. Vamos nos equiparmos. Olha lá, um guardião conjurado. Tem muita gente jogando, cara. Vamos lá, um guardião conjurado. Tá, deixa eu usar a minha melhor habilidade agora em você. Deixa eu botar o saque automático. Depois eu vejo o resto. Os drakeers são relíquias de um passado esquecido. Não há lugar para eles em Azeroth. Boa! Oi, tudo bom? Tudo bom? Então, já foi. Vamos apagar. Conseguiu zerar, vai ver O Deus off Criadão, né, amigo Dá pra zerar Pula a sua melhor magia Tem que testar as distâncias Muito jogo ainda Cara, eu tô muito feliz, velho Com o que a Square Enix fez comigo, velho Só faltou o Cara, o Triangle Alguma coisa, que eu esqueci o nome do jogo agora Pois eles mandaram praticamente Tudo pra mim, velho Desses joguinhos mais recentes E aí, cara Problema é tempo livre pra jogar É, claro, com certeza Mulher e filho querendo jogar também É uma família feliz, né, cara Todo mundo gostando das mesmas coisas É o que importa Aqueles construtos foram animados Com a magia da revoada dracônica azul O dragão da terra Jamais teria permitido isso Ela falou dragão ou guardião Agora eu me perdi Quando falhar a memória Volte ao treinamento Cajado O equipamento é antigo E a comida virou pó Não faz sentido Para essas ações Durarem uma vida Enfim Vamos ter que nos virar Já veio o item Já veio o item Já veio o item Daqui a pouco a gente equipa Suas habilidades são necessárias Conjurante O abrigo está desmoronando E nós Temos poucos suprimentos Temos que chegar à passagem Mas precisamos passar Da barreira arcana primeiro A câmera do outro lado A drac... 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 Precisando de ajuda Cuide dos ferimentos deles Destrua qualquer inimigo Que fique ao... Que fique no caminho Esta pode ser a última vez Que caminhamos Por estes salões juntos Dracoi Faça valer a pena Os guardiões obsidianos Serem firmes Cinza Malho Consegue derrubar a barreira? Suri São os reforços Que eu precisava Encontrou o guardião da terra? Não Ele não está nesta câmara Mais dentro Um dragão diferente Aproximem-se Servos leais de Maligos Não tenham piedade Dessas aberrações A treta é entre Raças de dragão diferentes Aí é sinistro Curte Deus X E Fallout Fallout Eu curto pra caramba Fallout 1 Foi um dos meus jogos Favoritos por muitos anos Cara Olha isso Veio Olha que delícia Mano Só fragmentos Uma batalha contra Um grande inimigo Nós conquistamos a vitória Acho eu Porém Pagamos um preço terrível Nós encontraremos as respostas Mas antes precisamos tirar nosso povo daqui Seja pela asa ou pela garra Nós vamos resolver isso Andraktis Resgatados ou curados Com a chama viva O que traz você aqui? Ah Tutorial Tenho que ajudar meus amigos Cara Os efeitos das magias Nossa Velho Putz Tomara que essa classe Seja muito boa Porque a raça Já me conquistou Velho Tá muito maneiro O Dractear Opa Foi mal Perdão Não quis Não quis Me atrapalhar E eu não equipei meu item Né? Duzentos mil jogos diferentes Ué O item não mostra no meu boneco Olha lá Eu tô equipado aqui Mas aqui não tá Que louco Ah Moleque É só sacar o item Cumpade Ó Ué Uou Ai Não precisa ficar segurando não O A barra de Espaço Maneiro Ih rapaz Cadê o consagrado Vocês tão conseguindo me ouvir direitinho aí? Tá legal? Tá bacana? Aquele dragão vai destruir nossa única saída Respeito tem que ser merecido Você coroa o nosso povo Muito bem Agora vamos cuidar daquele dragão Show Uma armadura Mudou o que no meu boneco? Absolutamente nada O dragão é a porta Aquele dragão azul vai demolir o abrigo E nos prender dentro Ele deve servir a Maligos Esse é o nome familiar Mas por que um dragão Ia querer Fazer prisioneiros? Ouça Dracoi Nos treinaram Para lutar Ao lado dos dragões Não contra eles Mas não temos escolha Hora de fazer o que é preciso Conjurete Derrote Lapisagos E fuja do abrigo E fuja do abrigo Mas o que vale É a diversão Não, 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 não Não, peraí, cara Oh, tô morto Tô sozinho aqui O dragão Produção Eu posso me curar? Posso Tá movendo aí Ah, tá Segura e out E lá se chama Para curar si mesmo Eu sei Puxa Vamos lá Vamos limpar aqueles destroços E garantir que nenhum Dracthier Fique para trás Mas primeiro Temos que Liberar Essa área Você é um conjurante Dracoi Dracoi Gostou? O melhor dos melhores Não Para que isso Soldado de elite Que dominou As habilidades De todos os Nossos Wyrns Wyrns Olha aí, cara Misturando RPG Tá lindo demais Espero grandes coisas de você Suas memórias podem estar Fragmentadas Mas o poder dos dragões Corre nas suas veias Aproveite-o Uma das suas armas Mais potentes É o teu ataque de sopro Quando você Quanto mais você Inala Mais forte é o fogo Esses insetos Infestando nossos Campos de treinamento Devem servir bem Como alvos Aprenda o sopro De fogo E pratique Para potencializar Os seus ataques Você tem suas ordens Ok O dever do Sony Aquele sinalizador adiante Adiante qual? Uou Tá, beleza Aquele sinalizador adiante Tenho certeza De que não estava ali Antes De sermos aprisionados Feitiços Não são a minha especialidade Mas sei recorrer A magia arcana Quando eu a vejo Sem reconhecer A magia arcana Quando eu a vejo A mesma magia Usada pelo dragão azul Do abrigo Ele disse um nome Máligos Soa tão familiar Mas os ensinamentos Dos guardiões da terra Aparecem distantes Fragmentados Estamos É uma perda De memória coletiva Aqui Aparentemente Se esse Máligos Nos colocou Em Estase 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 é uma coisa Estase é outra Talvez o sinalizador Arcana tenha sido Erguido Por ordem dele Investigue a área E relate o que viu Certifique-se de que O sinalizador Não seja usado Para chamar reforços Inimigos Seja leal A uma magia pulsante No sinalizador Sim senhor Quanto mais tempo Levar o lançamento Do feitiço Quanto mais tempo Levar Quanto mais tempo Levar o lançamento De um feitiço Potencializado Mais poderoso Ele se torna Segure a tecla Do feitiço Para começar o lançamento Depois solte Para lançar Mega Man Ele é puro aço Ah doido Espera aí Espera aí Morreu tudo Mas também O tempo de recarga Terrível né Potencializado Um Potencializado Dois Eu já fiz logo Três Deixa eu ver aqui Curti muito Seu vídeo Sobre o Ouvinte Quando vai ter mesa Me chama Caraca Olha aí Morra nem eu Sei quando é que vai ter mesa Então só errei o bicho Cara Vinte Segundos de recarga Na principal habilidade Da classe É muito zoada Cheguei Só esse jogo hoje Como assim cara Acabou minha água aqui Vou ter que Ah lançou Acabou de abrir Eu tava Tava dando F5 Aqui no Na telinha Na teclinha Do Ah O pessoal Tá voando ali Vamos lá Então se eu apertar F6 Ele vai carregar Até o nível 1 E vai soprar Nem constou no brother Eu tenho que fazer o nível 2 Agora Usar infusores para redefinir Que infusores Infusores Infusor Para não ter que esperar Os 27 segundos Pô Bicho Agora vamos puxar o nível 2 Um Dois Au GG Agora vamos lá No sinalizador É a ferro e fogo Boa Opa 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 Cara, eu vi uma batalha Entre os clãs de dragões Ou entre raças de dragões Tá bom Ótimo, vocês lembram do treinamento Mantenha a cabeça baixa e os pulmões cheios Lazulathel Ouve atentamente quando você conta o que testemunhou Tipo uns flashbacks, alguma coisa assim Então, também havia sinalizadores Erguidos em outros abrigos Nosos aliados estão em perigo Temos que entrar em contato com eles Cara, sabe o que que tá... Ei! Sabe o que tá me lembrando desse lance dos abrigos? O próprio Fallout Que o... Deixa eu ver quem foi Foi o Felipe, perguntou, né? Vamos lá Esse lance de abrigos E cada abrigo tem um grupo de dragões e tal Lembra muito os abrigos do Fallout Fico feliz em ver que muitos escaparam do abrigo da guerra Meu próprio Wairn Não foi tão afortunado Trazatalfe em silêncio por um momento Outros abrigos ao longo do rio ricão Repletos de dractias em perigo Serão necessárias asas fortes para alcançá-los Concentre-se Lembre-se do seu treinamento Sinta-se Sinta-se Com o vento novamente Você precisa recuperar sua força E voar para outros abrigos O descanso acabou Pratique o lançamento de voar alto Você aprende o seguinte Voar alto Reuna as forças E se lance ao ar Lembre-se de onde veio Que bom ver você Brazatalf Mas Onde está seu vento? Eu despertei O resto dos meus dractias Não Que seus nomes sejam sempre lembrados Que seus nomes sejam sempre lembrados Que seus nomes sejam sempre lembrados Caraca, olha o branco Olha o branco Olha esse cara fez um branco Tá muito bonito Putz grilo Eu vou acabar editando o meu Para fazer um branco Vai Caraca, o branco ficou muito bonito Daqui a pouco a gente vai abrir Vai ter uma opção de edição De De boneco Com certeza Vamos lá Vamos treinar o voo Acho que é isso aqui Tentar de novo Usar Reiniciar A tentativa de voo Como é que eu faço Para voar alto? Tá Ah, a mulher vai me explicar aqui Eu nem perguntei para ela É uma habilidade Vamos começar com seu treinamento Como voo Inercial Quando você começa a voar alto É só seguir em frente Como se estivesse planando A diferença é que você ganha velocidade Ao viajar Na mesma direção Tente voar por inércia Por esses anéis Que conjurei Talvez leve algumas tentativas Para se acostumar Diplomacia primeiro Cadê os anéis? Ah Filho da mãe Faltou um, hein Será que ainda vale? Caraca A gente já começa voando Velho Droga Não é que ele voa Voa Vamos lá De novo É que ele pega um Sprintzão Universal Oh Aprender a mergulhar Quais circunstâncias nos favorecem? Certo O próximo exercício É o mergulho Quando voar alto Aponte o nariz Para baixo Você vai ganhar velocidade Quando mergulhar Não se esqueça De apontar o nariz Para cima Antes de desacelerar O chão Vai sair voando Em alta velocidade Queimando toda essa energia Que acumulou na queda Caraca Maluco Veja se consegue Acertar todos os anéis Deixe-me voltar Aos meus cálculos Não, não, não Peraí Eu vou começar por onde Irmão Não, aqui eu vou ter que fazer de novo Segura aí Deixe-me começar por aquele anel ali Peraí que meu mouse Também não está ajudando Cara Meu mouse também Está super sensível Para esse tipo de coisa Pô, irmão Errou um, cara É o negócio É o controle do mouse mesmo Vem Aê Fiz erradaço Mas deu certo Aprender Sobre o voo avançado Você já deve ter notado Que quando você está voando Você pode realizar algumas Arremetidas Ou subir Ainda mais Não, não peguei Não entendi a parada do subir Ainda mais não São técnicas de uso limitado Que você pode Que pode dar um ganho de velocidade Ou expandir o seu tempo de voo Use-as com moderação Pois você só poderá usá-las Um punhado de vezes A cada uso de voar alto Fique à vontade Para experimentar Agora alto Pelos anéis Que anéis Lá Lança e avante Subir aos céus Na hora Que eu ia fazer Subir aos céus Tá bom Subir aos céus Para ganhar Deixa eu tentar de novo Por mais que eu já tenha concluído É na verdade O 2 Que é para dar um sprint E subir aos céus Para ganhar altitude Show Mergulhar Caraca Super Hero Land Você está pegando o jeito Mais rápido do que eu A verdade será revelada No devido tempo Por enquanto Vamos focar em resgatar Os companheiros Companheiros Você está pegando o jeito Mais rápido do que eu Mas claro Você já treinou O seu treinamento De conjurante Eu queria te Especializar como diplomata Ok Já aprendi Amigo Novo feitiço Lembrado Tá Pular através Das argolas É útil Para se ajustar Mas nós treinamos Como lutamos Ferozmente Vai em frente E tente voar Pela área Até sentir Que dominou A técnica Claro que você Precisa se Preocupar Com a vida Selvagem Local E ficar de olho Em qualquer Possíveis ameaças Afinal É para isso que Praticamos Apresente-se A Praza Thal Quando achar Que está pronto Boa sorte Espera aí Não ia me dar uma missão Vou embora Cara Isso é Incrível Aí dá aquela mergulhada E chup Maneiro Caraca Tá incrível Tá incrível Isso aqui E aí Brasa Há muito o que fazer Ah Vamos lá Brasa Thal O tempo está acabando A tempestade se aproxima Céu lindo E vento forte Progresso de conquista Sua visão No sinalizador Arcano mostrou Que a Drac Tears Preso Nos abrigos Não podemos perder Mais ninguém Do nosso povo Ele faz uma pausa Franzindo a testa Os Asa Curativas São os melhores médicos De nossas fileiras O abrigo deles Fica nas caldeiras Dos Repar Reparadores Cinza Malho Os caldeiras dos reparadores Cinza Malho Sabe o caminho Não deixe ninguém Para trás Conjurante Encontre-se com Cinza Malho Na caldeira dos reparadores Yes Caraca Meu irmão Um branco Tá bonito É Agora eu fico Será pra ter feito um branco Né Mas beleza Pronto galera É o seguinte Tá bom aí Quase uma hora de vídeo Pra dar essa introdução Para o Dragonflight A nova expansão de World of Warcraft Tá Incrível Espero que vocês tenham curtido Este primeiro vídeo aqui no canal Então não se esqueça De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar as notificações E acompanhar as gravações ao vivo No meu canal da Twitch O link está Na descrição Vou continuar jogando aqui Hoje não tem hora pra acabar não Irmão Mas o vídeo Termina aqui agora Se quiser continuar assistindo ao vivo Vem pra Twitch Falou Tchau Tchau